Tá aqui, mano. Ah, tá lá, tá lá. Lá na ponta do bico do morro, ali na direita, ali, ó. De viatura. Embaixo? É, que é a direita agora. Já tá aqui lá embaixo. Já tá no meio, ali, ó. Brinks. Olha, olha. Parece que é por dentro do carro mesmo. Qual? Peraí, esse aqui que eu tô? Sim. Isso aí é o amigo, meu amigo. Oxe, tá maluco, ó. Parece que é teu? Nem tenta. Esse carro é meu. É, tô amigo. Além de dar perder nos outros, virou um 71. Perder nos outros? Você tá falando o quê? Desce aí, irmão. Desce aí, desce aí. Já é. Trocar um papo da hora legal, né? Sem arma na mão, sem arma na mão. É, rapaz. Tá na moral aqui. Tá na moral, tem ninguém não aí, não. Não, ninguém com nós. Ninguém com nós. Peraí, só pegar um negócio aqui no meu celular, que é rapidão. Tem a históriazinha, né? Quando soube. Ô, Viga, vamos deixar aqui a parte. Vamos deixar aqui relações pessoais à parte. Aí, ô, tropa. Tá, tamo aqui no rumo, comandante da polícia, a BTR aí, ó. Polícia militar, vamos fazer um acordo pra pegar o general do exército. Pró, tá na live, já tamo aí. Valeu? Pera. Pera, os negócios, entendeu? É, irmão, não tem nada a ver, não. Não se preocupe com essas coisas, não. Não, tranquilo. Que isso é de menos. Não, tranquilo, então. Tá, ó, presta atenção. Eu não tô ciente do que vocês estão falando, certo? Não tô ciente do que vocês falaram. E eu não sei da onde vocês arrumaram essa informação. Até porque, acho muito difícil vocês terem foto de alguma coisa, porque... É. Obviamente eu não fiz nada, né? Obviamente eu não fiz nada, certo? Porém... O que não impede de você ser o mandante, né, Viga? A gente tem foto, tá? É isso que eu te falo. A gente tem foto e a gente tem Pró. Se você quiser pagar pra ver, você vai pagar pra ver. Eu tô te dando uma opção do seguinte. Não quero treta com você, não quero guerra. Estamos, inclusive, na paz, mó paz, né? Sim, sim. O que acontece é o seguinte. Não quero te ferrar. Até porque você sendo um general aí da... Coronel, sei lá o que, você é na polícia. Você às vezes me ajuda. De qualquer forma. Certo? A gente se ajuda. Você me ajuda. Eu te ajudo. A gente se ajuda. E assim, a vida corre. Obviamente, quando eu sou teu amigo, se eu ver esse trouxa que tá aí do teu lado na pista, eu vou matar ele. Mas a gente se ajuda. E vice-versa. E vice-versa. Perfeito. O que eu quero aqui é o seguinte. Ele é o quê? Ele é general ou ele é capitão? Ele é capitão. Eu não sei qual é o nome do cara. Porque assim, se um coronel tem capitão, tem tudo lá, cara. Tem vários lá. Perfeito. O cabeça lá. Parece o... O cabeça é coronel, pô. Então esse aí é o capitão, pô. É o capitão? Pronto. Eu quero o capita, certo? Por que que eu quero o capita? A parada é o seguinte. Tá? Vou falar pra você. Ele me ligou, ameaçando, falando que era pra mim invadir o exército. Só que eu não sei que armamento eles têm, se eles têm canhão, se eles não têm. Ele ligou pra você? Ligou pra mim, ó. Tu tem o número dele aí? Ó, porra. Então, peraí. 083159. Esse é o mesmo. 083159. É ele mesmo. É ele. Capita. Capita. Esse aí. Isso. Então me ligou, me ameaçando, falando que o quê? É o capeta. Queria minha cabeça. Ele é capitão do exército. Pois é. Queria minha cabeça, porque nós pegamos uma boina e um colete dele. Tava me ligando, me ameaçando, falando pra mim lá no exército, senão ia viajar de minha favela. Ele falou isso pra todo mundo? Falou isso pra mim. Hoje. Falou hoje isso? Hoje. Falou que ia entrar lá com o exército e a polícia. Então o cara já tá ligado, pô. Como é que eu faço alguma coisa? Não, e ainda botou a polícia na jogada. O que que pega? Eu só preciso da informação de onde ele vai estar. Certo. Quando e onde. Tá, ó. Pronto. Eu vou falar a real pra você, certo? Fala. Você me conhece há muito tempo. Quer dizer, eu conheço vocês dois, né? A cara lisa de vocês dois eu conheço há muito tempo. Só que, mano, ó. Eu não entrego colega de fardo. Certo? Mas... Ele nem é da tua guarnição? Não, mas independente. É polícia, do mesmo jeito, irmão. Polícia é polícia. Mas é o seguinte. Zero a zero. Só que é assim. Se você, certo? Se você vir mais uma vez falar sobre alguma coisa que tá acontecendo, eu juro a você. Mas eu juro a você. Que aí o negócio vai ser eu e você. Aí um dos dois vai morrer, né? Das informações que eu tenho? Sim. Dessas informações você tem que ir assim. Que você... Pronto. Vai morrer as informações. Tem, vai morrer. Vai morrer eu vou apagar. Só que é o seguinte, irmão. Preixa atenção. Você pode ser o bambambam. Você tem que vocês são à frente da parada da família de vocês. E pra mim, tanto faz. Pra mim, bandido, tem que tudo morrer e tá tudo certo. O mentir na verdade é bucha. Não, eu não sou o frente. Peraí. Peraí. Essa investigação... Você já não tá sabendo de nada. Peraí. Peraí. Peraí, eu não tô sabendo de nada. Mitty, Mitty, Mitty. Eu ia perguntar. Porra, me poupa, Mitty. Eu ia perguntar. Cadê aquele gordinho safado que não vai mais? Pra mim, vocês querem coisar, pô? Vocês falam pra civil. É civil é com vocês. É garoto assim. Eu não tô nem aí, não, irmão. Rapaz, eu não tô mentindo. Eu não sou o frente. O gordinho tá preso? Tá preso. Entendi. Prisão perpétua. Em outra cidade. Se ele sequestrar, se der merda, né? O Mitty, na verdade, é bucha aqui dentro. É bucha aí, né? O maior cargo dele até hoje foi soldado. Não, se ele tá aqui... Caralho, Mitty. Que porra é essa? Ele não é bucha. Não, pior que ele só... Ele só tá aqui... Você tá sendo desvalorizado, Mitty. Porque na gerência, eu só tenho uma pessoa hoje que tá na cidade. E ela tá cuidando da galera que ficou lá na favela. Que estão querendo invadir nossa favela. Isso. Se ele sequestrar, eu ia mandar você matar, Fiz. Ele não tá nem ligando pra mim, entendeu? Ele não tá desmoralizado. Então, se vir pegar ele aí e sequestrar alguém... Se sequestrar, é perca de tempo, Fiz. Que vai mandar matar, vai mandar... Ele, o 02, é o 02 dos moradores, só se for. O que que tu tá fazendo nesse lugar ainda, Mitty? Então, pelo amor de Deus. Então, eu vou... Lugar que não te valoriza. Tá meio desvalorizado, ainda não, Mitty? Depois que eu vou pular o de Coringa, vai ficar... É difícil é te aceitar, né, viado? Não é nem você. Tá ligado, né? Tá, mas ó... Não, aí fica assim, então. Tá, enfim. Eu vou facilitar de uma forma, da seguinte forma. Eu vou passar a informação de onde ele vai estar, tá? É só isso que eu preciso. E eu vou puxar a polícia todinha pra uma formação. Pra não ter a situação de, ah, não sei o que, vamos... Vamos prestar QRR. Se derem voz nele com muito carro, ele para? Não, né? Cara, eu acho difícil. É bom vocês estarem armados com todo mundo. A gente vai estar com todo mundo. Só que eu não queria matar ele, né? Porque eu queria... Mas aí... Que ela, irmão? Porra, se vocês forem com a quantidade de carro que tá... Pô, esperar pneu, se eles dropar... É. Vai fazer ao máximo. Já é. Quantos tem aí do exército agora, na cidade? Vê aí pra mim. Porque ele tava querendo que eu fosse invadir lá o exército dele. Eu sei quantos tem. Quantos? Posso falar ou não? Pode, pode. A gente tá num papo aberto aqui, hein? Nossa, comando liberar. Eles não estão mais de 10. Ah, é? Não, não estão mais de 10 do que isso, não. Eles estão lá no negócio do exército lá? Não, eles estão na rua. E o capitão, será que não tá aí? E tu não sabe onde é que ele tá, não, capitão? Cara, não. Eles estão juntos, porque não tem ninguém. Eles andam juntos, é? É, tá todo mundo junto. Tá todos juntos. É aquela. Vocês têm que ir com a equipe completa, velho. Certo. Vocês têm que ir com a equipe completa. Será que ele vai pra ele? Ele falou que nem o senhor ninguém fala pro Vin Diesel no Veloz Furiosa, né, velho? Vocês têm que ir com a equipe. Não, mas é sério, pô. Porque assim, eu vou tirar a polícia. Eu vou tirar a polícia pra vocês. Não vai ficar andando comigo aí, não? Esses dias aí. Pra ele me passar a informação de onde esse cara tá. E assim que a gente pegar ele, hein? Não, mas o dia não vai falar, não, ele não vai falar. Ou vai tu, viga. Opa, peraí. Você viu? Tô falando aí que eu sou bucha, né? Merda dessa aí. Não, vou que eu não vou. Não, mas o problema é o andando em serviço, entendeu? Mas aí ninguém vai saber quem é, viado. Vai ter alguém andando. Mas ninguém sabe quem é, entendeu? Essa é a parada. Eu precisaria de alguém no meu carro. Podia ser até tu, viga. Ele é disfarçado, sem farda, entendeu? E aí tu ia passando a visão de onde o cara tá. Ó, tá aqui. Vai, 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 vai. Tá pra direita. Pega a próxima. Cara, mas aí é foda. Como é que eu vou tá com ponto lá? Ele tem que tá na formação. E eu se tiver em serviço... Mas a formação não é necessária, meus amigos. Mas como é que eu vou tá com ponto, irmão? Não andando com vocês. Não, é, sai de tudo. Mas como é que eu vou ver a informação? Não, mas isso aí ninguém vai ver o seu ponto não, viado. Mas como é que eu vou dar a informação do cara? E o que pode acontecer também é o seguinte. Você forjar que foi sequestrado. Se você achar que é melhor. Nós sequestrar e a gente obrigou a entregar a localização do... Não, mas daí ele não sabe o que a gente entregou, pô. É, aí pode ficar na cara. Eu acho que o ponto... Eles acabaram de pedir... Ah, pedir o quê? Pediram agora, não foi? Eles acabaram de pedir prioridade. Prioridade? Aonde? É, mas é o pessoal do exército e a polícia vai ajudar. Agora não vai dar. Agora vai ficar difícil. É aí mesmo, ó. É aí mesmo. Aquele carro ali, ó. Aquele carro ali, ó. Que isso, véi? Cara, quebradeira bruta ali embaixo, véi. Entra no carro, entra no carro, então. Pra não dar medo. É doido, malandro. Pô, você viu? Ele falou que nós que nem Velozes e Furiosos, véi. Se fosse Velozes e Furiosos, eu ia ser o Roman Pearce, véi. Cheio de foda. Obrigado. Pode ser meu vídeo. Tá. Pior que eles estão aqui, sim. Eles estão indo pra cá. Desceiro, desceiro, desceiro. Desceiro. Tá. Chora ali na direita, olha aqui. Pior que a polícia tá aqui, né, Desce? Não vai ter que sair, vai ter que sair. Não vai ter que sair. Ah, então a gente vai conversar por WhatsApp, então. Já é. Vê essa ideia aí. Vê o que que tu acha de colocar alguém comigo? Ou vê como vai ser a melhor forma pra pegar esse cara? Vou ver, vou ver. Vem com nós, Viga. Pô, será que esses caras têm 10 mesmo, véi? Porque geralmente eles têm muitos. Provavelmente, eles têm mais de 10, tu acha? Uhum, geralmente eles ficam em muitos. Vai, vai, quem? É, mas hoje nem a gente tá em muitos, então. Ah, se bem que já é 11 horas, né? A maioria deles já foi dormir. É, não é, véi. É, tudo bem. Acabou o Jornal Nacional, eles desligam no automático. Será que morreu esse duro, tropa? Acho que ele desmaiou, hein? Chamando e não atende. Liga? Não, o véão. Ah. Quer dar uma rodada ali? Então, pensei, pensei, entendeu? Exatamente. Não foi nós que desmaiou? É. Caraca, era boa, imagina, nós achamos ele desmaiado. Nossa, era agudo, véi. Já tô com a corda no jeito aqui pra pegar ele, nós saímos vazados. E a gente sabe onde foi a trocação. Aqui, ó. Vira aqui, vira aqui. Vira aqui. Opa, um. Bandido. Esse pack, eu viga até, acho o corpo dele, se ele tiver desmaiado. Ó. É. Bandido também. É, bandido. É, bandido. É, bandido. É, bandido também. Eu escutei subindo, não sei se subiu ou se foi reto É, o cara falou que tinha subido na direita, né? Por isso que ele falou pra nós sair Pode ter que ir aqui em cima do morro Sim, exatamente Aqui, ó, se pular de cá Esquerda Ó, olha, nossa, olha o tanto Vai matar até o pitch ali Cacete, muita gente, filho Nenhum exército morto Tá errado isso, é porque esses exército... Na direita ali, ó Peraí, peraí, acho que é bandido isso aqui Perguntar pra ela onde é que tá a trocação Ô, 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 ô Será que era contra o exército mesmo isso aqui, velho? É, eu acho que não, porque só ia ter uns exércitos mortos ali, porque os exércitos... E aí, Yara, como é que tá aí? Vou colocar pra favela. Eles estão parados lá. Estão parados? Tá, faz o seguinte, entra todo mundo aí nos carros aí, quero todo mundo, mano, armado, colete se possível, abastece já os carros, fica preparado aí que a gente vai sair. Cara, eu não quero real, ó. Não quero ter que bater nos laranja agora, velho, sendo bem sincero, mano. Quero focar no que a gente vai fazer aqui. Aqui, ó, o código vermelho aí, ó. O Biga morreu, sem Deus, aí, ó. Ai, 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 ó. Bequinho da Alku mandou R$5, o que eu perdi? Tem mais ele na frente. Pera aí, pera aí Tu vai botar ele dentro do carro Nossa, vai embora, vai embora Não tá enxergando nada aqui, velho Nossa, PRF atrás, gente Eita, fodeu aqui, velho Nossa, não é preciso que é Pode chamar? Seguinte, rapaziada Nós pegamos um do exército aqui Só que a viatura da PRF vai vir atrás, tá ligado? Nossa, vai foguetear nós Nossa, nem viu, nem viu, BK Pode meter marcha, né Tem mais, tem mais, tá Eu vou comprar já o PGM, eu tô com as 10 Cybercoin aqui, viado Tá Tô, 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 faz o seguinte Tu não vai entrar na favela com esse cara, tá Entra pra lojinha Vai, vai, vai Isso, isso, dentro da lojinha, vai, vai Oi, até aqui é 30 mil, né Sai, 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 sai Sai! Não, BK, isso aqui é Badeco, velho Segurei, tô comprando muito Comprei, comprei o Peja Será que dá pra passar um PG numa pessoa desmaiada? Tá, acho que dá Dá Era pra dar, né Aqui eu nunca testei, mas dá É Tô com o sonho É você, caralho, que susto, caralho Vai cagar na roupa Esse aqui é Badeco É melhor em pé já pra esse cara não Pra ter certeza como ele dá Não dá, não dá, não dá pra usar Não dá pra usar Faz o seguinte, vai ter que chamar Você quer que eu chamo o Josiel? Não tem médico ali na frente da favela? Tem, tem, o Josiel Chama ele, chama ele aqui pra lojinha Nietzsche, dava pra pegar mais, tá? Tô nem zoando Dá, dá, dá Vem cá, deixa eu chamar Coloca alguém pra vigiar aqui Coloca alguém somente Entra aí Entra aí Será que ele tá aqui? Tá não Nossa, pior que não Deixa eu ver se eu vim pra ele aqui Ele é de confiança Dejesse Do subinibond Tem que ser rápido, velho Ô Josiel Troca, mesmo que eu não pegue ele Eu vou pegar esses daqui E vou roubar todas as roupas deles, viado O que tiver é colete É arma É munição Seguinte Marca a lojinha Porque tem um corpo do exército Verdade Eu vi, mas ali tá perigoso Nossa, ali o Lalaupalai tá Olha o Viga morto ali, bocó Viado, quer pegar a viatura do Viga, viado? Hã? Quer pegar a viatura do Viga? Ué, vamos Mas pra quê? Pra desmanchar? Não, é Tentar pegar os corpos, entendeu? Bora, bora, bora Cadê o Josiel? Vai chegar lá quanto tempo? Rapidão Ai, não tem gasolina nessa bosta desse posto Dentro da lojinha, sim, cara Lá na onde rouba Ô, o posto da frente da favela tem gasolina? Não, não Qual que tem gasolina? Ele sobe aqui na favela Tem a loja do Vinha Só do Creep Só do Creep Nossa, e é bem lá na frente da onda Os caras do que acontece Tem gasolina no Galão do Vinha aqui Ô, o seguinte, ó Geral, geral que tá aqui na frente da favela Dentro dos carros Vocês vão pro BC E vão tentar pegar todos os corpos dos exércitos Que tiver lá na frente Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Todos, todos, todos A polícia tá trocando tiro Se a polícia atirar em vocês Beleza, vocês revida Se não, só pega os corpos e volta pra favela Já é? Cadê o Josiel? Tá vendo? Nossa Chegou aqui Você deve ser da polícia Chegou? Obrigado, os laranjas tá tudo aqui Pega todos, pega todos, pega todos os exércitos Ah, polícia, tá aí? Os laranja? Os laranja Tá, tá Ignora os laranja, mano Só se os laranja atirassem, vocês atirem de volta Foca na missão Pega os corpos dos exércitos e traz pra favela Exército, só exército Vem, vem, vem Ó, o Viga tá desmaiando aqui, o Viga Não, mas o Viga, o... Tem exército aqui na esquina Vem aqui, na esquina do... Esquina do Allen aqui Esquina do Allen, rapazada Só se não pra ajudar ele, né, chat E que carro vermelho que passou aqui? Posso ajudar ele, né, tropa, pra fazer... Esquina do Allen aqui, rapazada Pega o Viga, então Esquina do Allen aqui E qualquer coisa, leva pra um lugar Que a gente vai salvar ele Aqui, ó, ajuda esse policial Pega o Viga Aí eu vou pegar Pega o Viga, pega o Viga O demônio quer pegar os corpos dos policiales Calma aí, tá no carro aí na porta aí, ZD Peguei o Viga, pra levar pra onde? Ó, tem a... Ó, o carro aqui, ó, pega aqui, ó Sai correndo Vai não, vai não Não, eu Ah, pegamos mais um Preciso de uma algema Preciso de uma algema aqui na lojinha Mith, vem comigo, Mith Eu tenho, eu tenho Tem no baú também Eu tô levando aí, BK Tô levando aí Mão na cabeça, mão na cabeça, vai Mantém Só mantém Aí, médico, você que tá rendido Vai lá, vai lá, vai lá Libera esse médico aí Mantém, mantém Lá pro canto da lojinha Isso, mantém daí Mano, eu tô dentro da lojinha com um exército aqui Eu preciso de uma algema Mais rápido possível Eu já tô aqui na lojinha Tá, entra aqui, por favor Tô com um pager aqui já pra passar neles Manda ele ajudar o outro aqui, ô Mith Os corpos é pra levar pra onde me 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 ar Pra favela ou pra lojinha Tudo usar exército Pra... Ó, pode levar pra... Não, esses policiais Os policiais, ó Todos os policiais aí que nós pegávamos Vamos trazer pra cá Todos os policiais Nós vamos matar esses policiais tudo Traz pra cá Traz pra cá Traz pra cá Eles não podem ver que nós vai salvar o Viga não, entendeu? Por isso que eu tive que falar que nós vai matar, entendeu? Passar o gemelo Levanta só esse aqui, médico Esse policial aí, ó Levanta aqui esse policial aqui, ó Levanta ele aí, levanta ele aí Eu vou passar o rádio lá dentro beitando, tá? Que é pra matar ele Tá, o Viga pode matar O Viga já pode matar direto Que eu só quero exército Ele tá morto Conseguimos usar o peixe aí É pra beitar, é pra beitar Levanta, vai levanta, levanta Vai, vai, mete o pé Mete o pé, mete o pé Mete o pé, tu mete o pé Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mota o pé Mão, jim, mão, jim Escuta, o Viga é pra ser liberado, viado É só o exército que a gente vai matar, entendeu? Aqui, ó Ponta arma na cabeça desse aqui O exército é pra a gente vai matar É só o gemar esse cara do exército Não precisa nem pôtar a arma Mantenha aí Mano, por que quando eu tô conseguindo usar o peixe, tropa? O gemar tá com o peixe, ó Liga pro ninja, mano Traz aqui pra dentro da lojinha. Mano, eu tô com o PG, mas não tô conseguindo usar, velho. Pode, pode, pode. Vai lá, lá. Levantou. Cadê ele? Beleza. Não é possível que ele fez a boa. Tenta conseguir mais, tenta conseguir mais lá, do Exército. Faz a boa. Vai atrás deles. Sério, não dá pra invadir a base desses caras, não? Dado também, dá também, dá também. Vou tomar um chá aqui rapidão, velho. Que as porra nunca atiou pra mim. O carro da polícia aí, ô, zero. Quem tem o bagulho do cara do Exército aí já sabe, né? Fazer. Tô com ele aqui dentro, mano. O foda é que tem que passar a peixe antes de levar pra favela. Não, tem outro. Outro que deu o bagulho aí, ô, o PK. Coloca a lojinha. Será que é ele que tem que usar? Cara, só tem eu aqui dentro da lojinha. Cês tão ligado, né? Só tem eu aqui dentro da lojinha. Cês tudo era o QTM e me deixaram aqui sozinho. Tu é o quê aí da polícia aí, mano? Tem mais um aqui, zero. É o Exército, o Exército. Ah, Coronel. Mitch, sabe quem é o bucha aqui que eu peguei? Coronel. Você tá em serviço, Coronel? Certo. Já é. Ah, apareceu mais um aqui, foi. E esse aqui, quem é esse pão aqui? Quem é? Quem é esse aqui? Hã? Peraí. Não é possível que é o barrigudo? É ele? É ele. Olha aqui pra mim. Ah, não acredito. É você? É não, esse aqui acho que é outro. Esse aqui acho que é outro. Trabalha na mecânica, eu tô vestido no Exército. Ah, trabalha na mecânica. Esse cara aí não veio com essa questão. Quando não, ele ficou na rádio roncando. Quando aqui, vai jogar uma matagem escuda. Peraí, deixa eu ver se é ele aqui mesmo. Não, pô, esse daí. Eu sou o Pabllo Skobar. É o Pabllo Skobar. Ó, virou até traficante. Nossa, esse cara aí é chato pra caralho, velho. Esse cara aí me zoou, velho. É o poderoso, pô. Não é assim, rapaz. Vamos conversar já já. Como é que eu uso isso aqui, velho? É o Pabllo Skobar. Seguinte, vou te desalgemar. Tu não vai fazer nada. Tu vai usar esse dispositivo aqui que eu vou te mandar. Já é? Do Exército, sim. Do Exército, sim. Vou te desalgemar. Minha arma aqui na cara dele. Todos do Exército, viado. Quer achar, viado. Eu quero todos do Exército. Vou te passar isso aqui. Você só vai usar isso aqui. Usa aí. Castelinho lá. Deixa eu... Eu vou ver se tem lá dentro do BC, velho. Usa aí? Usou. Aqui pra trás da lojinha 6 e do... Me devolve, então. Vou falar o apoio, seu velho e feio do caralho. E blindado e carro da polícia... Fica quieta aí, ô, bicho feio. Jogador, deixa eu te dar o papo. Eu tô sangrando. E... Vou te passar uma managem aqui. Obrigado, tô fudido aqui. Usa aí. Eu tô aqui na tua frente. O Caveirão deve estar pegando todos os corpos que tá sobrando, rapaziada. Deve estar no Caveirão, se você vai ver. Então... Não, não. Errado. Passa o bagulho pra ele, hein. Não dá mole pra isso do Exército aí. Mano, ô Yara, eu comprei esse AMP aqui, mas... Você sabe como é que usa? Não. Ele não saiu de ponto, vai. Me falaram que isso aqui era pra ser o Pager. Não tem como que o Pagerou. Pergunta pro pessoal. O cara que é o dono da loja não... Eu já me lembro. Eu tô na zona mecânica. Pode ligar pra mim. Eu já me lembro. Só deixou afastar da parede. Ai. Eu acho que você não vai cair, não. Você não vai cair, não. Não vai, não vai. Vai, não vai. Eu tô de certo. Faz o seguinte. Quem aí conhece... A galera aí do Ninja? Fechou, fechou. Quem aí conhece? Exército atirou nós aqui no Shopping. Shopping? Vai lá, rapaziada. PRL, vai lá, mano. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, Exército. Obrigado, obrigado. Eu vou manter aqui em cima do vermelho. Que vocês são bem receptivos. Nós é bem receptivo com o Exército. A gente gosta de Exército. Polícia a gente mata. Exército a gente conversa, entendeu? Primeiro organizado, chefe. Não é desorganizado, não. Não é desorganizado, não. Entendeu como o crime funciona, né? Esse aqui é o Patati Patata? É esse aqui? Esse aqui é o Getonho da mecânica. Ah, é da mecânica. Era mecânico, virou traficante, hein? Quando completa 18 anos e faz o alistamento, esse aqui é o que vê o Bilal dos moleques que tá chegando. Ah, é ele? É. Ah, rapaz. Então você é profissional especialista. Não. É sim, rapaz. Você para de mentir. Não é tarde perguntando, não é não? Torce pro Cruzeiro, cara. Torce pro Cruzeiro, torce pro Cruzeiro. Os moleques chegando, os moleques novos lá, fazer os bagulho lá. Ia ver o Bilal dos caras lá. É ele que avalia, né? Se pode participar ou não pode. É. Esse aqui mesmo. Justo. Show. Tá, galera. Já já a gente vai ter uma conversa, tá? Me libera aí, mineiro. Não, não. Vamos ver se eu consigo usar um dispositivo aí em vocês, que eu não tô conseguindo. Espera aí. Tem um IP2 que não pega o quê? Levar o corpo dos caramães. Não tá pressionada? Já é. Tem dois carros que eu não sou pra pegar aqui ainda. Tem um lugar. Lojinha na frente da favela, mano. Tem mais corpo aí? Vamos pegar um carro lá, rapaziada. Quem tá de P2? Bota um super preto, hein? Pegamos alguns aqui, ô PK. Boa, boa, boa. Traz pra cá. Ó, quem tiver o contato do ninja, escuta, é quem tiver o contato do ninja, eu preciso... Não, do ninja não. De alguém do ninja, porque o ninja não tá na cidade. Pra saber como usa esse dispositivo aqui, mano. Que ele me vendeu. Alguém me busca aqui, busca aqui, é o que eu rio. Busca lá, busca lá. A rodinha dele fica ali nas lentes, PK. Eu tô aí lá, ver se tem alguém lá. Tá onde, palha? Tem mais? Tem mais exército? Tem mais exército? Eu tô no nosso exército aqui, viado. Vou pegar, ó. Tem um cara aqui, velho. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó, gestão. Vou pegar um aqui, ó. Ah, é dos nossos. Cadê ele? Eu... Acho desse exército aqui. É o dos nossos. Mano, a gente vai ter que tirar esses caras daqui, viado. Se não, a polícia vai querer invadir a favela, mano. Pronto, tá pro cara aqui, PK. Tem um cara que trabalha aqui na lojinha dele. Ótimo, mano. Chama, chama aí o cara aí. Pergunta pro cara, ô, BRN. Como é que usa esse page daqui? Ó, escuta. Eu tenho um page, mas não tá funcionando. Ele não tem que passar pra ele, não? Ele não funciona, não tá funcionando. Não, mas é o novo. É o novo. Mas acho que não funciona. Não tá funcionando ainda. Eu tentei. Tem três na lojinha. Tem quantos aí pra tu? Tem dois na lojinha e um na barca do exército. Peraí, dois na lojinha. E um na UPA? E um na UPA? Então funcionou. Então funcionou. Tá, então eu vou passar nos outros aqui. Tu me avisa aí se vai sumir os da lojinha. Não funcionou não, cara. Não funcionou. Mas eu tenho três na lojinha. Eu tenho três na lojinha e um na UPA. Eu tô com quatro. Só consta pra tu três? Tá, eu vou passar em todos e tu confere. Valeu. Tô nervoso. Cara, eu te armou, mano. Cara, eu te armou. Tem um fã. O Quinho tenta usar o Pajero pelo olhinho. Pelo olhinho? Boa. Cadê, Arantiza? Vou te... Vou colocar um bagulho aqui na tua mochila. Já é. Não, 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 não. Não, 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 nada não. Cala a boca. Você vai usar isso aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mirar uma na cabeça desse aqui. Mirar uma na cabeça desse aqui. Cabinho, cabinho. Usa isso aí. Usa. Usa. Aê, Cabo. O vazio chegou. Usa o que eu te mandei. Usa o que eu te mandei. Vá, vagabundos. Bando de bacoeira do cachê. Tô tentando. Deixa eu baixar a mão. Já usou? Usa, senão nós vai te matar. Não dá com a mão pra cima nem pra baixo. Você já usou a parada? Só usa. Já, já. Usou? Não consigo. Como não consegue, seu burro? Eu vou te matar. Eu não tô nem zoando. Eu sabia que o Jagatá virou exército agora, velho. É só pra você usar. Usou, pronto. Me devolve. Usou? Eu tenho que usar, mas ele não faz nada. Tá, então pronto. Vai, me dá agora. Cadê, mano? Qual que é o carro que você tá ingerindo? Fala, sua palavra. Fala, sua palavra. Não tenho problema. É negócio de tecnologia. É só meu sobrinho que mexe. Cadê, pode? Tô em cima. Tô em cima. Tô em cima, já foi, sim. É só usar e eu apertei o dano. Tá, desperta aí. O que que é esse cara pra ser tudo aqui? Cala a boca. Ah, esse aí que fala pra caralho, né? É esse aí. Mano, tem que pegar os dois dos milhos. Vai, só vemos. Mira a arma na cabeça dele. Rapaz, pra que isso é esse monte de fuzil, rapaz? Só... Vou te passar aqui. Você vai usar isso aí. Ô, gente, não precisa passar a brincadeira. Só usa. Isso aqui. Isso aqui é coisa do demônio, rapaz. Não pode usar esse demônio, não. Usa. Isso aqui tem que usar o óleo vindo dele. Peraí. Deixa eu ver aqui primeiro. Pai, não vai te matar. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver aqui. Ele tá fudido, mano. Se der um tiro, ele cai. Tira. Deixa eu ver. Essa bagaceira aqui não tá usando. Essa bagaceira aqui. Tá, então me devolve. Tá estragado essa mestra aqui. Vocês estão em serviço ainda? Positivo. É estragado. Você compra uma coisa melhor que essa porra não funciona, não. Eu acho que eu sou o único que não tá em serviço aqui. Eu acho que eu sou o único que não tô em serviço. Você não tá em serviço, é? Não. Tive uma dor de cabeça, velho, desgraçado. Eu usava essa porra aí. Ah, é porque aquele aí não tá em serviço. Tô, mas não tá funcionando agora. Tem mais do exército, rapaziada? Não, né? Ô, Zero, o bagulho lá tem fase de teste, viu? O produto lá. Alô. Eu já falei que a gente vai ficar no zero zero. Tem dois exércitos, mas tá dentro do hospital parado. Os caras já estão indo pegar visual. Ele já vira. Ele não vai sair daqui, não vai sair daqui. Tá, ele não tá saindo, tá? Não vai sair daqui. Já é, valeu. Nós. Quer pegar ele? Vamos levar eles aqui, vamos mudar de local, porque a polícia já tá ligada. Pode arrebentar. Tá, ele tá posando quase aí, tá? É blindada essa bosta? É blindada, é blindada. Pega eles aqui, Zero. Bota eles aqui dentro dos carros aqui. Pô, viado, esse peixe tinha que ter funcionado, viado. Pra derrubar esse helicóptero aí é só tiro na cauda, viu, mano? Tiro na cauda ou no motor dele ali, ó, na hélice. Passado. Tô botando na 45 aí, velho. Vai colocando na 45. Ele agora vai ficar só no visual, mano. É, mano, é foda. Como é que vagabundo vende um produto que não funcionou? Isso me estressa, mano. Tá, porreta. Calma, polícia não atira, polícia não atira, relaxa. Só se a polícia atirar. Aí vamos ter que fazer o seguinte, mano. É, viado, e caro ainda, viado. Aí acaba com a operação, porque a gente confia no bagulho, tá ligado? Só se lasca com as tranqueiras que tem. Não, meu carro tá sem gasolina aqui, velho. Bota, eu vou subir. Coloca aqui na 45. Me passa aqui. Cala a boca, tio. Te mandei aí. Coloca aí, entra no P1. É, eu não tava com vaga. É, eu não sei o que é, ó. Eu sabia que ia dar merda, mano. Eu sabia. Eu não adoro isso. Aconteceu um sagalão no meio do toalho. Tchau, é. Peraí. O monstro que tá no P1. Falei pra você calar a boca. Rapaz, tem tanto macueira aqui do nosso lado. Falei isso. Cuidado com esses caras de vermelho, que eles são perigoso. Rapaz, o carrinho desse tá parecendo aquele carro lá de... Lembra do... Cala, eu tô falando que eu tô falando. Tá na merda. O que que eles tão falando, mano? Quando eu conseguia dar o amor, que passava, fazendo uma esquentagem de amor. Olha aí, a desgraveira. Seguinte. A gente vai lá pra base deles, já é. Vamos entrar arrebentando tudo. Os que tiver lá, a gente tenta render. Se eles quebrar, a gente mata. Demorou? Bora, bora, bora. Cala a boca. 10 mil no Pix, pra o senhor me soltar. Vamos conversar. Relaxa aí, mano. Segura a onda. Todo mundo tá com cinto aí já? Passaram o cinto em vocês ou não? Passaram o cinto em vocês. Passaram o cinto em vocês. Já caem, né, já tá? Já caem. Estamos passando pela... Essa frigideira deles, mas assombrado do Paraguai, hein, rapaz? Ninguém vai saber do que é essa praga. Prestem atenção que tem muitos notos de moto, tá? Vocês não depelarem os caras. Vocês estão batendo com os carros, mas é só a moto fica atrás. Não entra a moto, que tá indo só. Porque eles estão trabalhando. Olha, demorou lá, ó. Aí caputou, sacanagem, ó. Não, a moto fica para trás. Olha, demorou lá. Vocês não querem calar a puta, não. A moral de que tá na merda. É o demorou o Caguá. O Caguá levou um lá atrás, ó. O Caguá levou um lá atrás, ó. Vai pra praia? Vai pra praia. É, 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 vai pra praia do céu. Vocês vão ver o destino de vocês, já, já. Vem a nós. Não vota também. Bora pra praia. Trocar uma ideia. Pode puxar aí, ô Lancer. Lá pro Forte Zancudo, tá? Os que tiver lá dentro, se a gente for receber da tiro, eles vão tomar bala também. Então vocês vão fazer a primária, limpa tudo lá dentro. Tudo, 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 tudo. Os que tiver parado e se render, a gente rende. Os que reagir, a gente mata. Quer que vir aqui por cento ou quer que ver resto? Vai por cento. Cento, cento, cento. Melhor. Ó o outro aí com a moto do mototax, ó. Meu carro tá lento, chat. Meu Deus, que doido. Devia ter virado mecânico, velho. Não ia correr esse risco. Rapaz, o rapazinho vai trabalhar a moto. Cadê lá? Agora ficou sem barulho e ficou lento. Tá cheio de ferramenta, né? Andando aos 60 por hora. Uma A45, beleza. Nivus vai passar de mim. Vamos parar com essa brincadeira aí. Ô, mano. Ô, eu fico puto com essa parada. Gastei 10 Cybercoin, hein? Mó trabalho pra conseguir o bagulho e pra não funcionar o pager. Carro ruim da Pert. Sério, Lucas. Essa bomba dessa A45 aqui tá tomando benga pro Nivus, mano. Essa A45 aqui é foda pra pegar, hein, mano. A A45 é muito lenta. Tá maluco. A gente tá passando igrejinha, né? Pequenininho, lá stage 4. Deve ser sim. É, louco. Ae, papo reto. Vocês tão pesado, hein, viado. O carro tava andando a 250 por hora. Trouxe cinco vagabundo aqui e o bagulho tá a 150. Tá maluco. Na verdade, eu acho que é esse pé de pão seu aí que tá pesando. Aqui não, né? Tem outro caminhão daí. Volta. Você tá todo risonho, né, véi? É, tá todo risonho. Tá gostando de sequestrar do seu burro. É, você tá parecendo uma hiena, né, véi? Todo risonho. Entra, filho. Entra. O bocão limpou tudo aí, hein? É, eu acho que eu não. É, eu acho que eu não, cara. É, eu acho que eu não, cara. A mão na cara dele com mão aberta e vai ver. Já entramos aqui já, Oscar e eu. Entra todo mundo, mano. Vamos conhecer a casa de vocês. Vocês não gostam de fazer gracinha na casa dos outros? O negócio é o seguinte, nossa casa seja bem-vinda, tá? É. Bem-vindo lá, viu? Sabendo de nada. Relaxa, chegando lá a gente vai conversar. Tá escrito bem-vindo lá. Tem pelo outro lado da casa. Não pode entrar aqui que quiser, viu? Vocês vão deixar um aviso bem da hora lá pro coronel Capitão. O que que foi de vocês. Demorou? Vamo conversar legal. Vixi. Que porqueta que vocês me enfiaram, rapazão. Quero uns tempos que o engraçado arruma problema e deixa pra nós. Devia ter virado um pa, viado. Médico. Tem ninguém, não? Não, não tem ninguém. Tem nada, mano. Não sou eu, não sou eu. Tem interior. Olha dentro dessas coisinhas, não sei não. O cabã. O cabã. Não tem. Essa bosta aqui é fechada, hein? Bora, vamos ver aqui, tá? Esses carros circulando aqui, não é perigoso não eles atirar de nós? Isso aí é tudo do exército. Vai tomar tiro, cuidado. Eu acho que não. Eles vão quebrar, eles vão quebrar. Isso aí são dos perigos. Já, já, já. Eles começam a metralhador com o peixe. Você viu o porte de arma que tá aí. Tem, você tem que ter noção, ó. Eles querem tentar o charge no farol ali. No farol, não. No pastor. Aí, ó. Eu subi uma tralhadora aí, ó. Que bosta, hein, essas cabanas aqui. Vocês passam fome, né? Tá brigando... Tá brigando... Tá brigando o metigo aqui? É, o cheque de vez de quando entra dá uma cagada e limpa o cu lá dentro. Veja, cara. Ó, parece que tá safe. Se vocês olharam tudo aí... É bom entrar nessas cabanas aí e ver se não tem um perdido aqui dentro. Tá ouvindo aí, covado? Ó, tem até estação de tiro. Vocês é bom mesmo, hein? Pode ir pra... Caraca! Rizadinhas, tá ouvindo ou rizadinha? Tá ouvindo ou rizadinha? Dá papo, dá papo. Fica tão rizado aí, Debora. Rizadinha é foda. Saiu de comando pra rizadinha, mano. Olha a diferença. Que risco, cara. Olha, eu te mandei uma mensagem... Olha, a polícia não vai nem saber que vocês estão sequestrados aí, ó. Tão na base de vocês. Tranquilo, né não? Vê aí, vamo pra cá. Caraca, os cara tem stand de tiro, mano, ó. Como é que vocês é ruim desse jeito, tendo um stand desse? É de natureza? Quer pegar o pão aqui. É, viu? É? Ah, pode crer. Traz os outros dois aqui também. Ó o outro se escondendo lá atrás lá, ó. Pega ele lá, Luca, pra nós. Tem um desmaiado, velho. Desmaiou? Desmaiou. Como? Deve ter sangrado aí, não. Ah, então deixa esse burro aí. A idade dele chegou. Pois é. Vem. Vamo aqui nas cabanas de vocês, vamo nas cabanas. Vamo me conhecer, vamo me apresenta aqui na casa de vocês. Ah, onde é que vocês entram em serviço? Mano, é lá do... Lá do direito. Lá tá longe. Vamo lá então, vamo lá então. É longe? É um pouco. Bastante até. Bastante? Ah, então... É verdade. Dá pra botar... Dá pra tirar eles em serviço aqui, pô. Vamo pegar eles e tirar de serviço. Igual o gafanhudo. Igual o gafanhudo. Boa. Cada um pega um aí no colo aí. Pega aí. Vem cá, vem cá. Vamo... Leva nós ali pra tirar eles de serviço. O que desmaiou vai ficar. É que cabe. Bora. Vai falando aí. Reto aí. Opa, que da carona foi reto. Foi reto. Gostoso, rapaz. Olha. Direita, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda. Direita agora. Direita agora. Direita de novo. Esquerda de novo. Esquerda de novo. Esquerda de novo. Esquerda de novo. Aqui. Do lado esquerdo lá. Essa porta da esquerda ali, ó. Lá na frente lá. Lá na frente lá. Volta. Não, volta, volta, volta. Não tem uma porta verde? É na frente do bagulho aí. Neto. Aqui? Aí, aí. Ah, aqui não. Na boa. Onde é que vocês saem de serviço? Aqui? Aí dentro. Aqui dentro. Vai, que que é isso? Eu tava querendo me comprar e vou pegar. Mas que bosta é essa que eu não tô enxergando nada, velho. Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, tá. Beleza. Isso aí é meu bicho, isso aí é meu bicho, velho. Tá, que que é? Quem... Quem aí tá em serviço ainda? Tem mais exército. Luto. Tá, os que... Esse cabecinha aqui tá em serviço ou cabecinha? Cabecinha não. Poderoso. Tá ou não tá? Tá. Mais ou menos. É grande. Mais ou menos nada não. Você tá em serviço sim, seu burro. Mais ou menos. Deixa eu ver. Mais ou menos não. Sai de serviço. Tô com os cariocas deles, né? Tô com revisteiros ou... Não, 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 não. Você já tá fora ou você tá em serviço? Não, não. Tô em serviço. Já é. Saí de serviço também. Tentar a sorte vai ficar furado, hein? Saíram? 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 Aí, pô. Tio de mapa. Boa. Saiu o outro cabecinha, hein? Saiu o cabecinha? Acho saiu, acho saiu. Não, acho não. Fala logo, senão eu vou te matar. Deixa eu ver aqui. Vai, tio. Bater ponto. Certo. Vamos bater o ponto aqui. Esse computador tá massombrado. É pra sair do ponto, seu juro. É pra sair, cara. Tá surdo, porra. Eu quero que eu te dou um tiro aqui no tome pra tu escutar direitinho. Calma aí, Fibosca. Eu vou sair já. Como é que é? Cara, antes que nós chamarmos. Não, não falei nada não, rapaz. Isso é... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Saiu, saiu. Saiu, né? Então agora a gente vai ali. Agora sim, pô. Era isso que eu queria. Já que o meu produto não funciona, a gente vem na base de vocês tirar vocês do serviço. Viu aí como é que é legal? Pega esse aqui. Pega os outros aí. Quantas cabeças vai meter aqui, rapaz? Poxa, quantas cabeças vai meter aqui? Ih, lá. Ih, achei. Que isso, pilanta. Caramba. Alguém pega minha A45 lá, fazendo favor? E o carro do Luca também. Tô deixando aqui não, rapaz. Calma. Calma. Relaxa. Deixa eu colocar no carro. Ó, você deixou meu velho ir pra fora, porra. Batou de cima. Não deixou o velho ir pra fora, não. Quer ir lá pegar teu carro, Luca? Ou quer ir aqui carregando? Porra, bicho. Vamos lá. Aí tu coloca ele num carro, tá ligado? Uhum. Vamos lá buscar o carro do Luca, ô, Zé. Já eu vou soltar o peido aqui. Vocês não ligaram, né? Liga não. Liga não. Liga não. Ressenta de graça. Brutus da emissão. É, velho, vai dar merda. Por quê? Porque assim, porque tem que agir, né, cara. Sou por isso, é por... E a gente sabe que foi vocês que sequestrou, cara. Tá. Só tava com um L em cima. Sem problema. Pode agir. Eu já tirei o serviço deles aqui. Agora o não só vai sumir. Não tirou. Tirei sim. Teve quantos em serviço? Tem quantos? serviço aqui? Um só, não é? É, só um. É, esse aí ele esmagou. Já é? Hã? É, eu tô ligado. É o quê? Tá, tá, mas não é quem eu quero ainda, né? Você entende isso. Vamos, vamos vendo, tá? Vamos vendo, que eu tenho que sair daqui onde eu tô. Valeu. Cadê? Os três estão onde? Tem dois aqui. Dois aí no teu carro? Já, então. Tem um aí? Tá, já é. Segue aqui o Nibus aqui. Pera aí. Vamos lá pra ilha de Paleto. Sabe? Aí, eu marquei pra tu. Pega pra direita, pega pra direita ali. Por onde nós veio? Agora. É, coronel. Gostei, gostei. Sou eu que pago, né? Esse habitat aqui, né? Vida massa. Ouvimos, ouvimos. Pera aí, eu vou deixar, porra. Você marcha logo, então. Vamos sair. Vai, geral. Geral pra ilha de Paleto. Ilha de Paleto. Aham. Ah, consegue, mas só vaza, só vaza. Pé puxar vai demorar. Já saíram, é. Será que pegaram o meu carro? É chapa, é chapa, é chapa. P1 da Pert. Não foi nada, não foi nada. Veio o contato, o contato veio. O contato veio. Vocês é o quê? Vocês já eram do circo, foi? A verdade é o seguinte, é. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Cheio de palhaçadinha, risadinha. Vocês é feliz, né, viado? Vocês é feliz, né? Essa é a realidade, né? A realidade é o seguinte. Cadê aquele teu capitão bundão? Cadê ele? Aquele lá, na verdade, é tudo. Você falou tudo. É, né? Pois é. Se chupeta, arruma treta e vai embora? Vai dormir? Da cidade? O que ele foi fazer? Foi pra casa? É idoso, né? É idoso, né? Pois é, dá o Jornal da Globo lá, Jornal Nacional, vocês vão tudo dormir, né? Em bonde. Assiste e dorme, né? Não, na verdade, foi assistir o X-Vídeo deles agora. X-Vídeo, né? X-Vídeo, viado. Papo reto, o teu instrumento nem funciona mais, meu amigo. Vai meter dessa, rapá? Nem tomando negocinho. Rapaz, o azulzinho aqui da cidade é boa. É, né? Pega reto aí, aí vai lá. É, vamos jogar futebol aqui na quadra, vamos fazer a amizade. Pode ir retão aí, retão. Pode ir reto, pode ir reto, mantém. Essa pista aí mesmo. É, tá, tá, tá. Você viu o parque aquático que eu construí aqui, não? Vê, vê, vê. Metade do x-Vídeo aqui eu paguei tudo, viu? Aí, só vi aí, ó. Tá projetado, vai trabalho aí. Foi mesmo? É. Faltou falar que você construiu também. Aí, pode ser debaixo dessas árvores aqui, ó. Que se vem a graé, tem couver de cima. Aí, aqui mesmo, ó. Pra trás aí. Que se tem uma casinha igual aquela lá em cima, lá. Aquela lá em cima, lá. As casinhas ali é muito bonita, rapaz. Já tá lindo, né, rapaz? Pra tomar um chá, um x-Varro. Tá, tá. Tira o outro aí, Zé. Vem pra cá, vem pra cá, bonitinho. Tá cara feia. Vou segurar um aqui, soltar, que a minha sucatiou, velho. Ô, Ri, você quer algum ver para aí, Ri? Eu sento assim. Cadê o meu comando agora aí? Pô, só eu e você, rapaz? Só eu e você. Deixa eu ver aqui esses coletes aqui, que tem aqui. Cadê o comando? Exército brasileiro. E essa boina? Você quer essa boina dele? Você quer essa boina dele, menininho? Eu quero. Quer? Vou te dar essa boina dele. Cadê o outro? Eu quero a bota dele também, a bota. Eu quero a bota, pode falar, gente, relaxa. Achei que você é a cueca do poderoso, também tô doando, viu? Ah, você que é a cueca, é? Já que você gosta de cueca, eu vou te dar uma cueca, já, já. Cadê o outro? Cadê o outro? Tem leite. Zé, tá chegando, Zé? Tô, tô, tá chegando. Ô, Zé. Senti, eu senti. Hum, tchau. O cara do Elio respondeu o que que é. Puxo? Não. Aceita, caraca, fumo. Pronto, tá aceitado, rapaz. Deixa eu ver o que que cê tem aqui do exército. Você não pega na minha fibo azul, não, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pela fibo azul, hein? É verdade. Já o celular dele tá ouro? Tira tudo. Se não... Tira tudo, cadê o outro? A gente vai pegar a polícia, não dá pra pegar, mano. Rapaz, rapaz, a cueca do rapaz aí tá morrado. Acabou de cagar de dentro, você nem viu. Ah, é mesmo? Então você olha a cueca dos outros, é? Não, tá. Você não sentiu o cheiro? Caramba. Você não sentiu o cheiro? Cadê, cadê Zé? Você? Tá aqui, tá. Travou o carro aí, foi? Foi. Travou lá. Travou o carro. E cadê o coronel? Olha o homem aqui, coronel. Caraca, essa boina verde é bonita, hein, mano? Cacete. Que não pode? Ah, é um script do servidor, né? Vocês sabem que vocês estão aqui hoje, ô malandragem? Não tô sabendo não, já. Não? Fiz isso aí com vocês, só pra vocês terem um aviso, já é? Desse teu capitão de merda, ele vê com quem ele tá mexendo. Fechou aqui, né, Marcola, aqui, né, Fubuk do Corinthians, aqui, né, Jazz do Argentina ou do que for, já é? Então você já fica ciente que quem tá falando sou eu. Olha aqui minha cara, grava bem meu rosto. Deixa eu ver. Pra quando vocês precisarem falar pro comando de vocês quem que é o terror, já é? Rapaz, tava bom. Vem cá meu nome, demorou? Bando de gente fina. Melhorou, né? Melhorou, né? Parece que piorou, né? E hoje eu vou facilitar, eu não quero nem matar vocês, mano. Papo reto. Pra vocês, pra mim, é, mano, nada mais além do que bucha, já é? Só pra vocês entenderem quem é que manda aqui. Demorou, não adianta vir com ameaçazinha pro telefone, com o tio Tizinho, não. Porque se vocês ficarem de palhaçada, amanhã invada aquela bomba daquele queijinho de vocês de novo. Demorou? Como é que você chama aí, doutor? É isso. Você não escutou não, seu burro? Não, duvido. Ah, então vai ficar sem escutar. Depois você pergunta aí pros teus buchos aí. E você pra tirar o colete, viu? Zé, mamé. Qual colete que eu não tô vendo? Você não tá cego, é? Você tá cego? Você não tá com colete, não? Essa aqui é a jaqueta que eu uso aí. Não, é pra tirar essa bomba aí, entendeu? Entendeu aí, coronel? Não é o recado que você vai passar, coronel? Entendeu, coronel? Que que é porra, coronel? Rapaz, pô, rapaz. Rapaz, o que que tu vai falar pro teu comando aí, quando ele chegar, teu capitão? É o seu comando. Ah, você que é o comando? Você que manda? Ele que manda, pô. Beleza, então é você que manda e o outro faz merda, e o bucha faz merda. Eu quero entender qual é a parada, que até agora eu não entendi nada, tá ligado? A parada é que esse doente tá me ligando igual um idiota, me ameaçando, falando merda pra cacete, e achando que é alguém aqui na cidade, vagabundo. Mas aí, exército aqui não se cria, viado. Vocês tão chegando agora, vocês têm que sentar na janela, ficar calado, apanhar calado. O B.O. com ele, não é tu e ele. Não, agora é eu e o exército. Entendi. Entendeu? Não é eu e ele. Porque se tem um de vocês causando problema, é vocês que vão pagar pela parada, entendeu? É desorganizado mesmo, nós não seguem lei, não. Quem tem que respeitar alguma coisa aqui é vocês, que é mandado. Já é? Não, Paulo Bozado eu não sou, não. Mandado do Estado. Na verdade, é o Alberto sim também, pô. Porque ele falou que a gente podia pagar pela presença. Mandado, você é mandado, você é mandado. Aí, tipo, tem que passar por mim. Bando de mandado. E tu, coronel, vê se bota a ordem nessa guarnição aí. Demorou seu tilt? Teus buchos aí faz merda aí na pista, tu não sabe nem o que que tá acontecendo. Aí depois eu tenho que matar uns duros igual vocês? Perder meu tempo, mano. Entendeu? Não, matado é perda de tempo, vai cair num buraco, a cobra engole. Sim, sim, você já tá perto de pôr aí, irmão. Você já tá até fazendo hora extra aqui na terra, viu? Cadê o outro, pô? O outro já morreu, já ficou, de exemplo. Eita, desgraça. É, né? Tinha que ser mais velho. Tava bom, disseram que ia piorar. Parece piorar. Tu entendeu então o recado aí, né, coronel? Pra tu lugar nisso. Amanhã faz uma fila lá e já orienta teu capitão, coronel, o capeta que for, aquele doente. A nunca mais mexer com nós, mano. Senão todo dia eu vou bater na porta daquele exército e vou matar vocês lá dentro. É o doente aí do exército, tem uma voz... Parece um doente falando. Não sei, não sei nome de doente. Pra mim, ele é um doente. Quem é o capitão da polícia? Quem é o capitão? É o capeta, pô. É o capeta. O Bolsonaro? É ele mesmo. Ah, então é ele. Então é ele, comando, seu burro. Nenhum comando sabe das coisas? Pois tá. É, ele é burro. Mas é o seguinte, o capitão falou pra mim hoje que ia ligar pro BK. Eu achei que era o Burger King, né? É, o Burger King. Aí o que acontece? Aí eu acho que ligou você aí e falou que ia ameaçar você, rapaz. É um cara cheio de fuzil, cacete. Fica quieta aí, ó, boca aberta. Cheio de gente pra caralho. Acho que tem que matar esse aqui também. Tá querendo morrer tu ou eu tô aqui? É morrer. É bêbado mesmo. O cara tá usando uma camisinha usada na cabeça, mano. Olha, todo tilt. Eu sei que você tem isso aí. Não precisa te usar não, viu, Demônio? Quer morrer, mano? Não precisa te usar, né? Já é. Tem lojinha aqui nessa ilha ou não? Não, não. Esses coletes aí, tem não, né? A gente vai limpar o leto. Vocês vão ter uma boa caminhada aí, hein, até chegar na cidade. Algemada ainda? Você tem quanto de dinheiro aí, coronel? Cara, se eu tiver 300 é muito. 300? É muito, então. Manda. Ainda bem que você sabe que é muito. General, vai fazer o teste de hoje, General. Você é burro pra caralho, hein? Vai tomar no cu. Ainda bem que você sabe que é muito. Olha só o celular. Fala aí, bagulho. Pix, moedas. Moedas. 259,90. Isso aí que eu quero, manda. Acho que tem que tirar o dinheiro desse cara aqui também, ô. Fala aí, brother. Moedas, moedas. Seu bagulho é moedas, mano? Crime, bota aí, crime, 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 mano. Bota aí, Pix, crime. Quem manda pra mim não, biquinho? Quem manda pra tu, garoto? Tá aí, chegou? Ali é de perto, ele não vai assinar, não. Não, doido. Não, doido. Não, doido, não, doido, não. E, General, é só a voz que é velho. Coisa com esse dinheiro, hein, General. Pois é, General, consegue mais, que da próxima vez que eu te encontrar, eu quero mais, hein. Tu tem quanto? Não, eu tenho 20 mil, mano. 20 mil, eu quero também. Passa o celular aqui pra ele. Passa o celular aqui pra ele. Passa o celular aí. Passa o celular aí, velho. 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 Tá louco, velho. Esse exército tem uma palhaçada mesmo. Esse exército tem até o cabelo. Olha o celular aí. Rapaz, isso aí é o exército do Lula, velho. Bora, bora, rapaz. Lula? É exército do Lula, exército do Lula. Ih, tá entrando um ataque por quê, doido. Pronto, não, tô mandando um Pix Frank aqui, ó. Ah, vou ver o que caiu aí. Caiu aí? Caiu, caiu. É o exército do Lula depois de tomar a cerveja. Não passei pra alguém aí, mano. Olha aí teu pique, você tem quanto dinheiro aí? Fala verdade, é o cabo. Três mil, né? Mentira, mentira. Mentira, mentira. Se você não matar cinquenta mil, eu vou te matar. Olha o banco dele, ele vai te matar. Se você não matar cinquenta mil, eu vou te matar. Não, não presta cinquenta mil aí que eu te... Você não vai mandar? Você não vai mandar? Te juro, tem, não. Tá mentindo. Quanto você tem na conta? Mano, a gente recebe dois e seiscentos por hora. Dois e seiscentos por hora. Puxa teu celular aí que eu vou olhar a tua conta. Eu sou soldado, eu ganho mil e setecentos. Eu vou mandar o dinheiro todo dia. Tá vendo o dinheiro que tu tem aí no banco aí. Deixa eu ver, Guilherme. Puxa, velho safado. Bora, rapaz. Noventa e dois mil, é isso aí que eu quero. Manda. Manda tudo. Manda. Manda. Fala aí, passaporte. Não é passaporte, é Pix. Chave do Pix Crime. Ah, Crime. Tô olhando teu celular aí. Vai, manda tudo, mano. Bora, Curu. Bora, Curu. Adiante. Bora, porra. Tá demorando. Crime, porra. Fala aí o nome do crime, porra. É crime, seu burro, Pix. É crime, seu doente. Puta, que pariu. Caralho, que velho deu. Mata esse velho, pelo amor de Deus. Se vier tá bem, vai matar logo essa praga. Tô brincando, mata ele na hora da gente. Rapaz do cacete, rapaz. Tá, bota ali, ó. Todo saldo em conta. Todo saldo em conta. Que eu tô vendo aqui teu saldo. Bota aí. Todo saldo em conta. Todo saldo em conta. Meu Deus. Fala aí, Pazão. Crime? Crime? Não é possível, velho. Cabai tá bem, hein? Qual que é o Pazão? Porra, faz isso, velho. Pics, crime. Pics, crime. Pics, crime. Vamos tirar. Rapaz, ele é Marechal esse velho aí. 4 mil. Eu tô olhando aqui teu celular, viu? Só pra te avisar. Se foi de bebida alcoólica, né? Certeza. Se você mandar lock alguma coisa, eu vou te matar, mano. Calar, eu tô de um bi, rapaz. Você vai perder outra boa, né, cara? Então, mano. Não, não. Vamos tirar foto aqui, rapaziada. Com o exército aqui brasileiro. O exército brasileiro aqui que honra muito nossa pátria, né? Aí, vocês aqui na frente. Vocês aqui na frente. Os três do exército aqui na frente. Vem. Vai ficar na frente. Vai, fica aí na frente. Ajoelhado, vai. Ajoelhado, rapaz. Ajoelha. Ajoelha, rapaz. Ajoelha, malandro. Cheio de fã. Cheio de fã. Bora. Ajoelha. Ajoelha todo mundo é pra ajoelhar, né? É pra ficar agachado. Ajoelha. Ajoelha, comando. Não dá, chefe. Com a algema não dá. Ajoelha. Não dá, algema. Se ajoelha, coloca em pé o seu burro. Não é com a mão, não. Ajoelha. Bora, pé na copa. Ajoelha. Não dá pra... Peraí. Ajoelha. Vai, ajoelha. Peraí. Peraí os três ajoelhado. Vai você também, mano. Ajoelha, rapaz. Ajoelha. Bom. Seu burro. Aí, pronto. Ajoelha. Tá ajoelhado, rapaz. Eu vou te matar. Ajoelhar, cara. Não tá dado. Não tá dado, rapaz. Dois. Peraí, mano. Ele não sabe nem ajoelhar. Calma aí, cara. Vai, faz a boi. Ajoelha. Senão vai dar merda. Velho tem delay. Tem que tá em pé aí, ô. Tá com a amnésia? A única coisa que eu tenho... Rapaz, eu tenho problema que está aí. Olha a porra. Passando o corajinho dele, essa porra logo. Se calma aí, Fimoz. Que dá tudo dentro. Vai dar boa aí, vai. Vai falar assim pro Paulo, hein, rapaz? Tá aí. Tá aí. Só isso aqui que eu consigo. Mais nada. Bora, véi, pico. Levanta aí, ajoelha. Levanta aí, ajoelha. Peraí, que eu quero ir embora. Ajoelhar. Seu só tá se prejudicando. Ei, general. Bota a moral aí nesse cabo velho aí, rapaz. Esse general aí é burro, cara. Esse general aí é burro, cara. É, demorou muito. Porque nós não tem tempo pro crime não, entendeu, coronel? Agora vocês ainda vão ter que carregar mais um pra largar de ser burro. Não é vocês que gostam de fazer TFM? Tira aqui. Tira aqui uma fotinha aqui. Quem vai tirar essa foto aqui? Tira pra nós aí. Eu falei aqui? É tu ou fala? É eu. Tira aí, tira aí. Tira uma foto aí. Vai do ladinho aí desses buchos aí. Aí, bota uma música aí pra mim aí, meus amigos. Quem tem cachem, faixa de Gaza, faixa de Gaza. Bota aí, bota aí. Vai do ladinho aí. Vai do ladinho. Vai do ladinho. Ninguém tem. Na guerra é tudo. Escuta aí, ô general. Escuta aí, general. É bom, mano. É bom, mano. Ah, tá brincadão com nós, né? General safado. Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime. Tira aí e fala. A recompensa vem logo após. Não somos fora da lei. Porque a lei quem faz é nós. Nós é o certo pelo certo. Não aceita covardia. Não é qualquer um que chega e ganha moral de guia. Consideração se tem. Pra quem age na pureza. Pra quem tá mandado o papo é reto. Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu Canta comigo, coronel E vai fazendo o seu papel Por isso eu vou cantar Por isso eu vou mandar sim Comando o piquinho É I.L. até o fim É vermelhão Desde pequenininho Só membro bolado Na favela do bachim Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu canto assim Comando o vermelho É I.L. até o fim É vermelhão Desde pequenininho Só membro bolado Na favela do bachim Mas tá que tá em cara Vai general Dá rabato de gado Só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titano no pente Bolete a prova de bala Nós desce papi Só pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolê Se você tá esboilado Perfume no pente Que se fala no pôde Mulé, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo Entendeu como funciona General Tá entendendo como é o procedimento General Já falo contigo Já falo contigo Valeu Pera aí rapidão Já falo contigo Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo O seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do baixo Tira uma foto minha aqui Não dá não Por isso eu mando assim Comando vermelho RL até o fim Tira uma aqui Falei Tira a minha Falei Tira a minha Falei É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Na favela do baixo Já tiraram Já tiraram Boa 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 Bora ali agora Na lojinha Vamos 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 Vai esse slug aqui Valeu Eu vou ganhar um colete Hoje Tava precisando Do coletinho grátis Vem É que eu vou ter que carregar Esse burro Vem cá Laranjas Polícia Parece polícia Tá de boa Vamos arrumar nada Vamos arrumar nada Bora Mano aí eu te falo O que um page Não complica Numa operação Né velho É foda Vai aí pra lojinha De palito Ô Benquinho Vou achar que eu somo Mandei a foto lá Eu, eu, eu Mandei o vídeo Manda no lado Mandei no grupo E no e-mail Vou mandar o Dá-me ganho Cuidado Esse produto Desse burro Que tivesse funcionando Não tinha dado Esse problema Com a polícia Aonde tá? Deixa a cabeça dele aqui Peraí 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 Já falo contigo Ele tá em cima de mim aqui Pega Pega aqui Exército aqui Exército aqui Arrebenta Arrebenta Você vem atura aí Olha lá Baterreira Baterreira Só vaza Só vaza Lá lima Lá lima Exército tá com nós aqui Vamos, vamos Só vai Só vai Só vai Exército ficou com ele Só vai Só vai Boa, boa Boa, boa Não ia pra palito Rapaziada Não, não Seguinte Despeça Despeça A polícia tá atrás Só despeça Só vaza Seguinte Eu quero que despeça Já é Demorou É só despeçar Rapaziada A gente que tá com os corpos Dos exércitos aqui Já tamo longe Rapaziada Vamos fazer Ali no túnel Ali pro O BK se despeçar Já tô despeçado Cara Eu, você Eu que tô falando Pra você despeçar Pô, tu tá me ouvindo? Na ligação? Ué, tu não desliga não, burro? Precisa não Precisa não Ô, 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 ô TH, só escuta É pra despeçar Não é pra ir niob Não é pra ir niob Despeça, viado Só Mano, ó Tu me quebrou, viado Entendeu? Fui usar teu produto aqui Não tava funcionando Como é que tu me vende? Quero o meu reembolso aí Do meus coins aí Que eu gastei Já é? Foi quanto? Pois é Já tá remailando aí Na missão aí, mano Gastei 45 Cybercoins Vou ligar pra Pra Madrid aqui Pera aí Pois é Já reembolsa aí Meu bagulho aí Ups Viu, 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 viu Só vaga, só vaga Só vaga, só vaga Polícia com nós, mano Polícia com nós Tô voltando pela praia aqui Mancha da fuga Mancha da fuga Pode voltar Pega pra esquerda Pega pra esquerda Esquerda e sobe Esquerda e sobe Esquerda e sobe Passamos um resort aqui agora Putz Vai, vai, vai Não para, não para Não para, não para Isso vai pra dar fuga, viado Pega pra direita Calma aí Deixa eu ver se eu vou Vou dispersar eles aqui Tá, fechou Vai, vai, só vai Só vai Tá suave Esse pack a gente deu fuga Deu fuga Tem uma vaca atrás De nós ainda Tá, some, mano Pega pra direita aqui Pra direita Direita e Reto Rapaziada, cuidado Para direitinho aqui Direitinho aqui Na próxima Carrega Na real Eu vou botar esse aqui no carro Vai ter que ir se pack no mala Tenta jogar ele no carro aqui Aí deixa eu ir no P1 Não sei se dá Tá, vai ficar Conseguiu jogar ele? Senão tu vai ter que carregar ele mesmo Mano, na real Vai ter que abandonar esse cara aí Esse cara aí vai atrapalhar nós Solta ele aí Ou acho que onde tá os caras do exército É Depois vocês buscam o amigo de vocês aqui Já é? Tô aqui em cima Aqui na prefeitura Fazer o seguinte Só pegar o colete dele aqui Pera aí Esse colete aqui eu quero Pode ir pra Exército Brasileiro Boa Valeu seu bucha Já agrupa aí em algum lugar pra não ficar mostrando Só pra rodar Eu entrei pro colorido Viado Era bom castelinho assim Não acha não? Muita gente cara Espera aí não dá Para o castelo aí não Fica colorido Tomas em geral Tem alguém que vai falar alguma coisa aí A PM tá atrás aí É atrás de nós É atrás de mim também É atrás de mim também Tô na frente do BC Caramba Busca nós aí Rápido viado Acabei de capotar meu carro Caramba Rápido viado Tô precisando de mais vagas Tamo colando aí Caio acho que não tem favela Eu falei pro Josiel fazer um 360 de helicóptero Em cima da favela Ele falou que não tem Eles deram QTEA da favela né Vai pegar o BK Tô indo Tô indo Tô indo É o que? Só pra isso eu tava conseguindo falar Entra num carro aí Entra num carro aí Vamos pra favela então Pega esse aí É vermelhão É vermelhão É uma mena É marcha pra favela então É não Entra pela P3 Entra pelo Lado de Não é o que? Entra pela favela Já chegou? Ainda não Temos seus tilt pra ficar usando boi É esse colete aí Tem uma barca de zero Tem uma barca do deserto que tá passando na favela agora Três barca tá indo pra mim Tá aqui ó Eu acho que tô com cuidado Ele tá por aqui ou pela P3? Pelo na P3 Pelo na P3 Bucks, 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 volta Bucks, Bucks. Eu tropei P2, estou difícil, tá, rapaziada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Geral Favela, posicionagem. Tô chegando aí. Barmaster? Tô chegando também. Tirei essa banha aí. Tô saindo três blindados aí, véi. Seu JQP aí é de Coronel, é? Todo mundo usa essa daí. Todo mundo usa essa, é padrão? Qual é o padrão então? Só tira, é pra atirar. Dá pra entrar só pela P1, rapaziada. Todos os chapéus foi dar pra um... Tira o chapéu aí, vai. Mano, favela, esquece, não vem. Favela, esquece, tem mais 10 dias. Tem três ali. Vem, favela, se posiciona. Tem dois que ele tá subindo, sou eu. O Bucks morreu lá. O chapéu... Eu quero essa jaqueta aí, bota outra aí. Pega uma regata aí, bota uma regata aí. Vou tacar fogo aí nessa jaqueta. Essa aí mesmo, do Flamengo, do Flamengo. Aquela ali do Flamengo, do Flamengo. Tira essas ombreiras aí, seu Tilde. Tira essa abraçadeira aqui também. Eu quero essa abraçadeira aqui também, ó. HP, pode pôr. Essa abraçadeira feia do cão, véi. É, 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 é. O bravão sou eu também. Ô, minha cunha... Cadê? Pronto, foi? Tá parecido? Tira essa abraçadeira aí, esse bagulho de Tilde aí. Já foi, pô? Não, foi não. Ah, tá, o... É, o Berimbelas. É, Berimbelas, tirei esse Berimbelas. Tirei essa calça de Tilde aí também. Bota uma bermuda aí, uma calça preta aí, alguma coisa. Vai, tira toda a roupa do exército aí. Vai, essa aí mesmo, essa aí mesmo. Tirei esse coldre aí, seu burro. Tirei o coldre, bora? Cala o que eu acho, pô. O sapato também? Parecendo um carioca. Aí, isso aí mesmo. Isso aí mesmo, caramba. Vai ter dinheiro, será? Vai ter dinheiro? Deu, tem... Ah, então tinha mais dinheiro, né? Cadê o teu, Lucadas? Pô, eu acho que ele foi de fome. Ele foi de... Ah, então tá de boa, vou liberar isso aqui. Eu vou colocar o colete daquele cara lá, tá? Nós já peguei um colete aqui e o Luca vai pegar do... Só pega o colete aí e a boina desse malandrão aí. Onde é que é pra levar ele? Vai. Vou te desalgimar e tu vai meter o pé andando. Pianinho, já é? Só uma pergunta. Se você for sacar a arma, eu te mato. Ele morreu esse aí? Aham. Só deixa que eu peguei ele aí. Carrega o colete, pega o colete dele aí. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Mira aí a arma na cabeça dele. Solta ele aí. Você vai sair carregando o seu amigo, já é? Descruça o braço. Fecha, fecha. Seu burro. Relaxa, pô. Não relaxa nada, não. Tá em casa não, seus demônios. Pera aí. Pega essa boina dele aqui. Pega esse colete aqui. Tá na frente do... Valeu. Leva, teu amigo. Vai. Mete o pé. Rala, rala, rala. Rala, rala. Mete o pé. Acompanha ele aqui saindo. Tu saca ultimato, hein? Depois tu resgata lá teu outro bucha. Quero que você vou começar lá. Não. Ai, problema é seu. Acompanha ele. Acompanha ele de lá, gente. Cês duro. Tá, tá todo mundo safe aí. Iara. Só pra deixar ele sair P2 e meter o pé? É, deixa ele meter o pé. Eu acho que é o Bucks que caiu lá na farmácia. Mexia muito PM. Bucks caiu na farmácia? Caiu. Ajã. Acho que já foi preso, já. Sério? 3 viatura e 2 velho, mano. Foi na hora que a gente tava com ele aqui dentro. Ah, só o Bucks caiu. Tá de boa. Não era pra ter caído em ninguém, né? Mas tudo bem. Putz, a multa da viatura na farmácia ali. O... O... Eu te levo lá. O Zeno. Ah, que que é? O que você quer? É o que, menininho? É a banda do cara? Não, tô falando que tinha mais de... Não. Tô falando que tinha mais de 20 viatura na farmácia. 3 blindado. Pode falar Pode falar. O professor queria falar comigo? Falar com ele. Eles já pegaram a posição daí? E aí É vermelhão Desde pequenininho Só menor bola... Aí, aqui eu fiquei crime, não fiquei não? Jotami Oi Eu matei um cara voando, vou te mandar, olha aí Mandou Tava com uma camisinha rasgada do biquinho Tá de boa? Não Qual que é pra tirar a camisa aqui? Deixa eu ver aqui Foi? Rasgada ainda, mano É as mãos, é as mãos, biquinho É as mãos, será? Deixa eu ver aqui pra si E aí, se não vai tá rasgada agora? Coloca zero, coloca zero Agora sim, zero, 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 zero Zero biquinho Aí, ó, vê agora Não, zero, só zero Não, viado Zero e a 99 99 Ali é camisa, eu falo Tô lá do lado, a gente pegou sua mão, tá aqui no hospital, viado Ó, zero, ó Aí, foi, aí Não, mas aí eu vou ficar sem braço, seu bubo Que braço? Você tá com braço, pô Não, mas e meu peito aqui, cadê? Ué, você não tá rascando nenhum Você tá de cabeça, pô Aí, ó Tô agora? Tá, tá rasgada, pô Tá, tá rasgada, pô Ah, mano, eu vou ficar assim Bota assim, bota assim Pega a visão do tiro aí, mano Vem agora Matou Não, não, não Tá rasgada ainda, calma Acho que a NPM não é A zero não tá rasgada Caralho Caralho É nóis, é nóis, é nóis É agora Então, cara, cabe uma roupa do zero, viado Só de cabelo rosa, mano Levantada aqui, tá correndo Rasgada Sentindo o McDonald's aqui Vem aqui, ó Deve ter trazido pra desmanchar, não é? Chegou aí, Celos? Chegou Aí, ó Vem aí, cê saiu Rasgada Ele tá com a mão levantada Fora da favela aqui Só te fazer uma pergunta, Abia, cara Cê tá de blusa? Cê tá de camisa por baixo? É, pra gente cê tá Ele tá correndo pro McDonald's aí O cara tá com a mão por baixo E agora? Ah, já sei o que que é Eu coloco a camisa aqui Mano, mas eu tô sem camisa, pô Então Coloca a 15, coloca a 15 Tu mudou alguma coisa aí Coloca a 15 Não, mas a 15 não tá dando, queridinho A 15 cê tá falando que tá rasgado o bagulho, mano Pô, eu vou meter a marcha aqui, rapaziada Eu vou roubar pra vocês aí Ah, velho, eu vou ficar assinando, né? Pô, mas tu tá botando a camisa ou a jaqueta? Camisa, viado Esse é o cara que largou aí, né, Pedro? É Aí, ó Vê se foi agora Tá normal agora? Sim Ah, tá bom Que tilt, hein, mano Negócio de camisa Ah, você tava de camisa, pô Vai querer, fala em a boina, ó Não, eu quero a boina, não Eu quero a boina, passa pra mim, me dá a boina Pode ficar Me dá essa boina Pode ficar, botei aqui, ó, na lojinha aqui Qual que é a boina? Qual que é a boina? Qual que é a boina? Eu queria outro colete, mas deixa eu ver Não, mas vocês que é morador não pode, não A boina, deixa eu ver Qual que é a boina? Qual que é a boina? 211 Não, vem E eu vou querer a bota dele, hein Cadê a bota dele? Ixi, a bota eu não peguei Aí, ó, é 215 a boina 215? Peguei Uxi Essa é a boina? Tá certo? Tá, essa aí mesmo Ai, caralho Vai tomando, filho Aí vai tomar o empate da polícia e perder azar Não, não perde mais, não Isso aqui Boa, Cauê Vai tomando, cara